Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos ver como usar as palavras parents e relatives. Let's get started! Parents significa pais. Relatives significa parentes. Repita as frases em inglês. Você é pai? Are you a parent? Amo meus pais. I love my parents. Sinto saudades dos meus pais. I miss my parents. Como vão seus pais? How are your parents? Moro com meus pais. I live with my parents. Tenho parentes no Rio. I have relatives in Rio. Visito meus parentes com frequência. I often visit my relatives. Eles são seus parentes? Are they your relatives? Ele é meu único parente vivo? He is my only living relative. Tom está morando com parentes. Tom is staying with relatives. Fabulous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. E até a próxima vez!